Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje iremos pintar outro coração e eu vou tentar passar o tamanho por medida para vocês. Eu espero ajudar vocês que estão aí pedindo para mim o tamanho do pano e o tamanho que é o coração, melhor dizendo. E se eu posso enviar o tamanho, eu vou tentar explicar para vocês, vou mostrar aqui. Ele já está aqui colado na cerâmica que eu vou pintar. Eu fiz um pequeno esboço aqui já aonde eu vou pintar, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês com a trena e vou medir. Posicionando a câmera aqui de uma forma que vocês conseguem ver melhor, né? Então, como eu expliquei para vocês, eu já fiz um leve esboço aqui da onde eu vou pôr as rosas, né? E aonde eu vou pôr as folhas, aqui o botão, ó. Aí vai ficar assim, né? Ó, tá? E aqui eu vou pintar aqui também. E aqui é o nome da cliente que me pediu, juntamente com o noivo, né? Isso aqui é para uma pessoa que vai se casar. Então vamos lá. Eu estou com a trena, vou tentar medir. Olha, daqui do começo, aqui do recorte, ó, onde vem este meinho, daqui até onde termina, dá 27 centímetros, tá, gente? E aqui, ó, a largura dele maior, que é a daqui, é 40 centímetros. Não tá dando para pegar, né? Olha lá para vocês verem, ó, 40 centímetros. Então, a parte maior dele é 40 centímetros por 27 de altura. Mas sendo que essa daqui é essa parte, ó, aqui do meio, aonde vem esse recorte até o biquinho, né? E aqui, ó, aonde você para... Deixa eu só colocar a câmera mais para lá um pouquinho. Deixa eu tentar puxar mais perto, para que vocês consigam ver. Olha, tá vendo aqui? Aqui é a parte que começa a terceira, a quarta e a quinta carreira, né? Do crochê. Então, dessa parte aqui, ó, até aqui, tem 28 centímetros, tá, gente? Porque sempre vocês me perguntam, ah, mas como, quanto centímetro que é para a gente poder começar? Ou seja, daqui até o meio do coração são 16 centímetros e daqui também, ó, 16 centímetros para você começar a fazer a terceira carreira, tá bom? E depois eu vou fotografar, eu já até tenho aí, eu vou postar lá no blog e eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? É bem pertinho a imagem do crochê, para que vocês possam estar vendo se conseguir tirar a medida, tá bom? Gente, já deixei umas pintadas aqui para vocês, para poder adiantar bem a aula, né? E aqui, ó, as florzinhas só estão postas em cima, para que vocês tenham uma noção de como vai ficar. Meninas, olha, eu preencho bem, mesmo assim, que passe para dentro da rosa, A intenção é essa, é você preencher bem esse espaço, por quê? Mesmo que você vá pregar a rosa, ela vai ficar aqui, se a pessoa erguer ou se a pétala ficar mais para cá, tem o fundo, porque a intenção é que as folhas fiquem bem embaixo das pétalas, tá? Então, vamos pintar essas duas folhas aqui, para que vocês vejam. Então, para essas folhas, eu estou utilizando o verde kiwi, o verde musgo e também o pinheiro, né? Diluente, gente, que está muito calor, o tempo está muito seco, né? E o pinheiro. Hidrato bem o pincel no diluente e passe, ó, deixe bem hidratadinho. Aí, aqui no meio, eu passo um pouquinho, olha para vocês verem como que está seco. A tinta nem está esparramando. E venho novamente, deixa eu colocar mais diluente aqui. E venho novamente, eu vou hidratar aqui novamente, vou pegar aqui um pouquinho de branco. Meninas, essa folha é bem facinha, já tem vídeo dela aí no canal, tá? Por isso, eu fiz só uns pedacinhos, porque a intenção deste coração aqui é mostrar para vocês a maneira de preparar ele, né? Visto que tem bastante gente que me pergunta aí, mas qual é a medida, qual a largura, como que eu faço para cortar o coração para dar certo o crochê? Porque não dá certo as medidas, né? Então, eu espero que como eu passei isso aí no começo para vocês, vocês tenham, é, conseguiu pegar aí, né, gente? E se por uma causa você não conseguiu, me pergunte, tá? Deixa aí no comentário qual é a sua dúvida, que na medida do possível eu vou respondendo aí para vocês. Olha, o meu pincel tá com verde, não tem problema, tá? Eu tô com um pouquinho de dificuldade no falar, meninas. Eu estou com bastante aftas. Eu creio que a imunidade caiu novamente, eu tenho esse probleminha aí com a imunidade. E deve ser isso que já veio, é só passar por estresse ou esforço físico, né? Como eu estive bem carregada esses dias aí de trabalho, então eu creio que é isso. Eu vou fazer essa aqui bem clarinha, ó, para que vocês possam estar vendo, né? Ó, agora aqui, vou deixar ela bem clarinha mesmo. Você vai ter a opção aí de, é, clarear ou escurecer. Como sempre falo aí nos vídeos, é, você que manda aí na cor que vai na sua pintura, né? Se você quer ela mais clara, utilize a tinta mais clara. Quer ela mais escura, utilize mais da tinta escura, tá? Esses são os risquinhos, é dessa forma que eu fiz nas outras folhas. E eu fiz esse contorninho meio que serrotinho aqui, ó. Eu falo meio serrotinho porque você faz ele meio, deixa eu só, aqui um pouquinho mais. É, assim, ó, tá vendo? E esse vai e vem assim, ó, para ficar esse detalhezinho aí da folha da rosa, né? E se você quer uns risquinhos, coloque, não demais, mas sempre é bom ter, né? E o botão, eu fiz com o amarelo ouro e o gema, tá, gente? Eu vou colocar aqui e o nome, eu escrevi com a caneta e quase perco o pano, gente, olha. Com essa caneta de assinar, e a hora que eu coloquei, ela esparramou a tinta e quase, é que eu fiz um detalhezinho ali, depois eu vou tentar dar mais uma arrumadinha para não ficar feio, né? Mas a tinta se esparramou no tecido, a tinta da caneta. Isso é porque eu fiz aqui, ó, tá vendo? Eu tirei o excesso, a primeira vez que quando você abre o canetão, né? Eu sempre faço isso aqui, ó, para poder tirar o excesso. Se acontece isso aí com vocês, que usam o canetão para escrever nomes, essas coisas, comente aí para mim, gente. Primeira vez que acontece comigo, mas eu estranhei bastante. Gente, bem estranho isso aí, esparramar assim, quase que perco o pano. Olha, então eu utilizei os dois amarelos, o ouro, o gema e o branco, tá? Eu coloquei aqui na ponta um pouquinho do amarelo ouro e vim com o gema nele todo, ó. Porque aqui a gente só pinta os botões e as folhas, tá? E eu vou colocar as fotos deste coração bem detalhado lá no blog, porque se você quer copiar o crochê, aí você consegue, tá? Ah, sim, eu vou mostrar aí as folhas, ó, o botãozinho simples também. Vou mostrar as flores, né? Ó, as flores, ó, é uma, duas, três, quatro pétalas, mas você pode fazer com cinco também, tá? Essa aqui é com quatro, ó. E as carreirinhas assim, né? Olha, eu creio que você consegue fazer aí, né? E deve ter amostra dessas aqui, deve ter gráfico. Se eu conseguir achar, eu coloco lá no blog. Se eu não tiver o gráfico dessa florzinha, é porque eu não encontrei, tá, meninas? Mas se tiver, eu coloco pra vocês. Aqui eu pego um pouquinho de pinheiro com verde musgo e coloco lá no prato pra poder diluir um pouquinho, ó. E aí você vem fazendo essas folhinhas aqui do botão, tá? E com o zero, eu pego um pouquinho de kiwi e venho arrumando dentro e agora sim dando os detalhes. Diluir aqui um pouquinho, porque tá tão quente que a tinta já tá, ó, pra fazer essa parte assim mais fininha, né? Eu falei no vídeo anterior aí, gente, que eu ia fazer pra vocês já uns outros trabalhos aí, né? Até aquele da porta. Vai esperar um pouquinho que eu vou ter que maricar, comprar material. Porque se destraviou na mudança, não sei o que que houve, mas destraviou... Olha, uns 300 reais de material meu ou mais, gente. Não sei o que houve. Eu creio que eu tinha separado várias coisas que eu descartei e eu coloquei uns sacos à parte, assim, tudo num saco preto, sabe? Pra pôr no lixo. E eu tô pra dizer que as pessoas que foram ajudá-la pra carregar devem ter se confundido de bolsa lá e colocado as minhas coisas. Porque não tem outra explicação. O caminhão não ficou, já até entrei em contato com ele e estraviou. Mas, infelizmente, fazer o quê, né? Não adianta chorar o leite derramado. Agora, Ana Maria, que me aguarde que eu tenho que buscar mais material. Gente, o vídeo de hoje é esse, olha, tirando as dúvidas de vocês, né? Espero que vocês aí tenham gostado, tá bom? Olha aí. E eu vou escrever aqui também o nome da menina e vou dar por encerrado. Um grande beijo pra vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu comentário para mim. Um grande beijo pra irmã Regina, todo o pessoal que está aí chegando agora no meu grupo e também no canal. Um abraço, gente!